Eu não gosto de mulher Eu não gosto de mulher Mais uma me agredindo na rua Meu Deus do céu, mais um demônio Vou lá visitar ela, espera aí Mais um demônio dentro da igreja Da Ivete Zangalo Será que ela vai sair pela lateral? Olha lá, agredindo gratuitamente O que é seu nome? 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 Mais uma mulher agredindo Gay no meio da rua, olha só Parece que está com o demônio no corpo Meu Deus Meu Deus, agressão no meio da rua O que está acontecendo? Oh meu Deus, ela não gosta de gay Não gosta de gay Eu estou desculpando Duas pessoas agredindo pessoas gays na rua Oh meu Deus Você precisa de médico? Você precisa de médico? Meu Deus Olha só, a mulher agredindo as pessoas na rua Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus do céu Socorro It's crazy No like gay Oh Meu Deus Secretário de Educação do lado E uma mulher negra do lado Agredindo Gente O dia está horrível, não? It's crazy Secretário de Educação de Campinas do lado E a mulher negra do lado Agredindo os gays no meio da rua Gente Sir, be careful Don't like people gay Girl Be careful Be careful Be careful Olha só Outro gay do lado Cuidado, menina Isso é um crime inafiançado Bye bye Have a good day, ok? Bye bye Um wonderful day for you, ok? Bye bye Secretário de Educação ajudou ela It's crazy, não? Crazy, não? Crazy, yes I'm sorry Ok Que vida horrível, né? Candleblé da Ivete Zangalo, olha Meu Deus Deus do céu Acolhendo pessoas agressivas Até roteiro Estava comendo queijinho Horrível, né? It's lady Don't like people gay It's crazy Homophobic I'm sorry Be careful I like you, ok? I'm sorry Ok People don't have education I'm sorry Bye bye Here you go Here you go Here you go Nice OOK No It's It's Obrigado.